Bom dia, daremos início à 23ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processos de 2023. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio público. Item 1, processo 48.500.007605-2022-31, recurso administrativo interposto pelo município de Palmirim, no estado do Ceará, em faixa de decisão da Agência Reguladora do Estado do Ceará, ARCE. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 2. O item 2 será distribuído por conexão ao processo 48.500.14-31-2017-35 e outros, sorteados ao diretor Ricardo Laborato Tilly, na 38ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processos de 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização anel nº 18. Item 2 são os processos 48.500.007150-2022-53, 7151-2022-06, 7152-2022-42, 7153-2022-97, 7155-2022-86, 7157-2022-75, recursos administrativos interposos pelas empresas SPF Futura 1 a 6, Geração e Comercialização de Energia Solar S.A., em face dos autos de infração nº 27 a 32-2022, lavrados pela sobrevivência de fiscalização do Serviço de Geração, a SFG. Isso, então, foi o diretor Ricardo Laborato Tilly. Item 3, processo 48.500.005491-2012-12, recurso administrativo interposto pela SONROC Energética S.A., em face do despacho 764-2023, emitido pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, a SFG. Usou o sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 4, processo 48.500.006995-2022-21, recurso administrativo interposto pelas empresas Parnaíba, Geração e Comercialização de Energia S.A., PCM-2, Geração e Energia S.A., Itaqui, Geração de Energia S.A., representados pela controladora Eneva S.A., em face do despacho 726-2023, emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Geração, a SFG. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 5. O item 5 será distribuído por conexão ao processo 48.500.006874-2022-80, sorteado ao diretor Ricardo Lavorato Tiri na 22ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processo de 2023, tendo em visto o artigo 4º, inciso 1º da Norma de Organização Anel nº 18. O item 5 é o processo 48.500.006874-2022-80, processo de mesmo número. Pedido de reconsideração interposto pelo deputado federal Wellington Fernandes Prado e pelo deputado estadual Elismar Fernandes Prado, em face da Resolução Homologatória nº 3.202-2023. Esse, então, foi o diretor Ricardo. Item 6. O diretor Ricardo Lavorato Tiri não participará do sorteio do item 6, conforme estabelece o artigo 50 da Norma de Organização Anel nº 1. O item 6 são os processos 48.500.0023-26-2019-85, 23.20-2019-16, 23.15-2019-03, 23.24-2019-96, 23.17-2019-94 e 23.25-2019-31. Pedido de reconsideração interposto pelas empresas Usina de Energia Fotovoltaica Solar do Sol 4, 5 e 6 S.A., em face dos despachos 1.400-2023, 1.401-2023, 1.402-2023. Vamos ver o sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna. Item 7, processo 48.500.003254-2023-70, pedido de impugnação com pedido de efeito suspensivo apresentado pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil, S.A., Eletronorte, em face da deliberação da Câmara de Comuniciação de Energia Elétrica, CCE, referente ao procedimento de desligamento por descumprimento de obrigações. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 8, processo 48.500.003241-2023-09, pedido de medida cautelar, protocolado pelas empresas Solar, Niuen, Bahia, Energia SP-10, Sociedade Limitada, Solar Niuen, Bahia, Energia SP-11, Sociedade Limitada e Solar Niuen, Bahia, Energia SP-12, Sociedade Limitada, com vista à suspensão de cobranças de encargo do uso do sistema de transmissão e UST, pertinência aos contratos de uso do sistema de transmissão e UST, 91-2022, 92-2022, 93-2022, 94-2022, 95-2022, 96-2022, 97-2022 e 98-2022. Item 9, processo 48.500.003243-2023-90, pedido de medida cautelar, protocolado pelas empresas parque eólico Serra do Seridó 10SA, parque eólico Serra do Seridó 16SA, parque eólico Serra do Seridó 17SA, com vistas à emissão de parecer de acesso pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, referente aos projetos de geração de energia elétrica pertinentes ao complexo eólico Serra do Seridó. Diretor Fernando Luiz Mosner. Item 10, processo 48.500.002767-2021, pedido de medida cautelar, protocolado pela Imetame Termoelétrica LTDA, com vistas à suspensão da cobrança de multa recisória do contrato de uso do sistema de transmissão, custe 101-2017. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 11, processos 48.500.001376-201945, 1377-2019-90, 1378-2019-34 e 1379-2019-89. Revolgação a pedido da autorização para implantação e exploração das centrais geradoras fotovoltaicas Boqueirão 1 a 4. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria. Item 12, processo 48.500.001497-2020-2021 e outros, alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas Aurora 54 a 70. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 13, processo 48.500.0060-58-2022-76, declaração de utilidade pública para fim de desapropriação em favor da Mato Grosso, empreendimento energético LTDA, das áreas de terra necessárias à implantação da usina hidrelétrica Mato Grosso. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 14, processo 48.500.0031-62-2023-90, declaração de utilidade pública para fim de desapropriação em favor da Energiza Minas Rio, distribuidora de energia SA, das áreas de terra necessárias à implantação da torre de telecomunicações Morro do Cruzeiro. Diretor Fernando Luiz Mosa. Item 15, processo 48.500.0019-72-2023-10, declaração de utilidade pública para fim de instituição servidão administrativa em favor da Atlas Brasil Comercializadora de Energia LTDA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão UFV, boa sorte, subestação Paracatu 4. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosa. Item 16, processo 48.500.008-46-2023-30, alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa nº 13.916-2023, que trata da declaração de utilidade pública para fins de servidão administrativa em favor da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia SA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Viana Furnas, Caça Roca. Vamos ao sorteio. Que é Caça Roca, né? Vamos lá. Diretora Agnes Maria. Item 17, o item 17 será distribuído por conexão ao processo 48.500.0068-38-2022-16, sorteado ao diretor Elvio Neves Guerra na 19ª sessão pública ordinária de distribuição de processo 2023, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização anel nº 18. O item 4 é o processo de número 48.500.0036-35-2021-97, autorização adicional da receita anual permitida para o reajuste de tarifário do ciclo de 2023-2024, relativa antecipação de entrada em operação comercial de reforços prioritários, em conformidade com a resolução autorizativa nº 10.398-2021. Então, esse item foi para o diretor Elvio. Os processos distribuídos nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 23ª sessão pública ordinária de distribuição de processos de 2023. Muito obrigado e muito boa semana.